A Anjing Shipping, a maior empresa de transporte marítimo da Coreia do Sul, está à beira da banca rota. Esta terça-feira, os credores bancários anunciaram que não vão manter o apoio à empresa, ou seja, a 4 de setembro termina da pior forma o programa de reestruturação da dívida. Uma dívida que chegava aos 5.600 milhões de bônus no final de 2015, cerca de 4.500 milhões de euros. A transportadora foi muito penalizada pela queda do tráfego marítimo mundial e pela desaceleração do crescimento da economia chinesa.